Seguindo a nossa viagem, visitamos aqui um museu de trajes típicos, de moda. Tivemos uma verdadeira aula de todos os tempos, muita história. O prefeito de Linha Nova, Henrique Petri, nos fala como foi essa experiência. Exatamente, Cláudia, aos amigos da Vale TV, tivemos uma bela recepção pelo prefeito, pelo Pígel, Márcio de Norfelton, onde pudemos visitar o Museu de Trajes Típicos de Norfelton. Uma história, uma verdadeira aula que nós tivemos lá sobre os trajes antigos, desde 1800 até anterior a isso, com toda a história riquíssima contada pela comunidade de Norfelton para nós, onde nós podemos também recordar um pouco dos nossos antepassados, um pouco do que nós sabemos da história, por exemplo, dos vestidos das noivas que eram todos em preto. Enfim, tanta riqueza, tanta história contada para nós lá, e que nos remetem à nossa história, à imigração e tudo o que os nossos antepassados trouxeram está aqui para o Brasil, para o Rio Grande do Sul e para a Rota Romântica, para toda a nossa região. Patrocínio Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. E Prefeitura Municipal de São Leopoldo, construindo uma cidade melhor. Apoio Hunzrik. A cervejaria com alma alemã. Dois irmãos, um doce de cidade, rumo ao bicentenário da imigração alemã. E Estação Sapatão, posto de combustível, conveniência e muito mais. Parada obrigatória para o seu passeio na Serra Gaúcha. Mídia Partner Vale TV, unidos pela comunidade. Realização Rota Romântica. Deixe-se levar pelo coração. Direção Rota Romântica. Então...